Se eu falar, tem gente que não vai acreditar, hein? Não foi os 15, mas a lota é mais fácil. De novo, 14 pontos, pessoal. A estratégia eu acho que você já deve saber. Se você acompanha o canal, você já está sabendo, né? Fazer o seguinte, bora para a vinheta, a gente já se fala aqui. Vamos lá. Sensacional, gente. Que demais, hein? Deixa eu ver por onde eu vou começar aqui. Já sei. É a primeira vez que você está aqui no canal? Prazer. Meu nome é Adriano. Sou um dos porta-vozes aqui da Lota Mais Fácil. A gente fala de loteria todos os dias. Somos uma empresa, prestadores de serviço, né? Nós aglutinamos pessoas e fazemos ali a prestação de serviço fazendo registro das apostas. E é, aqui todos os dias tem conteúdo de loteria. Fala em especial da Lota Fácil neste canal. Mas temos canais da Quina, canal para a Mega Sena, Lota Mania e Dia de Sorte também, tá? Temos blog, temos grupo no Telegram, temos planilhas grátis para download. Temos uma composição de conteúdo, de ferramentas, estratégias aí para Loto Fácil e as demais loterias. Fantástica, tá? E somos aí também criadores da távuladasorte.com.br e também fazemos parte lá do projeto gigantesdasorte.com.br, tá? Precisava falar um pouquinho aqui porque isso daqui a gente não trata como brincadeira para nós. Nós temos aqui muita responsabilidade para com os apostadores, responsabilidade para com todo o nosso time, todos os nossos compromissos, responsabilidades para com você que está aqui vendo o nosso conteúdo pela primeira vez e você que já é inscrito e uma responsabilidade imensa e nós atuamos ali firmemente pedindo sempre responsabilidade com tudo aquilo que você faz relacionado a jogo, tá? Então, concorda também que loteria, ela tem estudo e estratégia para aumentar as chances, somos prova viva de que funciona, de que aumentar as chances vai bem e que também precisamos de sorte, tá? Preciso falar, loteria também é sorte, a sorte faz a diferença sim, tá bom? E a gente segue em frente. Então, se inscreve aí, clica no sininho, ativa as notificações, vem junto com a Loto Mais Fácil em direção aí aos grandes prêmios, hein? Vamos para cima? Eu já recebi a foto do bilhete. Vou mostrar aqui no começo já. Ó. Já vou mostrar. Jogo 2 está lá na página 39. Esse bolão, ó, atenção, gente, muito importante. Esse bolão foi o LTF 2451 12G, tá? 12G, beleza? Que nós temos variações da estratégia e o 12G é o primeiro bolão que a gente abre por dia da estratégia do fechamento de 12 pontos. Este bolão, LTF 2451 12G. Fechado? Vamos para cima, pessoal. Olha só. Foi o jogo 2, está lá na página 39, hein? O jogo 2 ali, ó. Lembrando que é sempre neste formato porque todos os participantes recebem as apostas digitalizadas, tá? Tá demais, gente. Demais, demais, demais. Sensacional. O pessoal vibrando. Tamo demais. Demais, 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 gente. Demais. Tá louco, hein? Tá coisa demais, pessoal. Demais mesmo, tá? Você que já é inscrito, que já é parceiro, parceira, já confia na gente. Tá junto conosco e participando dessa maratona, numa real maratona de 14 pontos, né? Eu falo isso com muita felicidade e a sorte, tá, pessoal? A sorte que fez a diferença. Se nós tivéssemos como garantir 14 pontos sempre, nós faríamos sempre. Mas nós criamos a estratégia 12G. Vou deixar o... Calma, Adriano. Calma. Vamos lá. Vou beber um gole de água aqui. Eu fico... Mãe, quando eu fizer 14... Que eu fizer 15? Tá? Agora sim. Eu vou deixar o vídeo no card, um vídeo especial, onde eu falo sobre o esquema 12G, tá bom? Onde você só altera as posições das dezenas. E também, vou subir a planilha de novo, lá no nosso Telegram, tá? Então, se você não tá no Telegram... Se você não tá no Telegram, o link tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Fechado? E é, gratidão imensa a você que já faz parte, que já tá junto conosco. Estamos aqui juntos, fechados, unidos, comprometidos nessa jornada, hein? Muita gratidão. Toca aqui, ó. E vamos pra cima, gente. Ah, que demais. Que demais, pessoal. Que demais. Que demais. Demais, gente. Demais mesmo, tá? Demais. Tá, pra participar dos bolões, chama no WhatsApp, no 41-98453-4921. Nós estamos aí... O link tá lá no primeiro comentário fixado, tá? Vamos lá. Resultado da Loto Fácil, concurso 2.451. E 51, por ordem crescente, as dezenas sorteadas foram 03, 04, 05, 07, 09, dezena 10, 11, pulou pra dezena 15, dezena 18, 19, dezena 20, 22, 23, 24 e dezena 25, hein? Então, foram aí as 15 dezenas da Loto Fácil, concurso 2.451. Concurso que fechou o ciclo 518 da Loto Fácil. Vamos ver aqui, ó. Um pequeno resumo, né? Tivemos 10 números repetidos, 11 números de moldura, 6 pares. Estava na classe amarela, lembra agora? Dezena 10 era dezena de ciclo. Demais, gente. Bacana, hein? Vamos descer aqui agora, olha só. Tivemos hoje, de novo, hein? Outro concurso com 6 números pares. Estava na classe amarela, vai continuar na classe amarela, tá? Vai continuar na classe amarela, 6 números pares. Entra pra gente aqui no radar, 5, tá bom? Então, 5 números pares também. E as tendências mais fortes, as que estão aí com bastante força, elas vão se manter aqui em 7 ou 9 números pares, tá? 7 ou 9 números pares. Já números repetidos, tivemos 10. Pegou fora de tendência, não estava nas nossas tendências. Está tudo certo. A gente só renova... Só renova... Só renova não, gente. Só mantém as mesmas tendências do último concurso, tá? Vamos manter aqui, olha. 8, 11 ou 12 números repetidos. 8, 11 ou 12 números repetidos pra lotofácil 2.452, tá? Outra, outro passo, moldura. Vieram 11 números da moldura. Das principais tendências, que são 9 ou 10, ficou fora. Mas pra nossa tendência aqui, ó, nós tínhamos sinalizado uma faixa um pouco mais clarinha, né? Desenha uma cor amarela. E ela veio, tá? É um pouco mais difícil, mas veio. Vamos ficar aqui de tendência apenas para 7 ou 12 números repetidos. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Olha só, sensacional. Olha aqui, vamos lá, né, gente? 7 ou 12 números da moldura tendência forte pra lotofácil 2.452, que corre nessa... Olha só que corre nessa sexta-feira da alegria. Tá meio perdido com os dias aqui. Gente, com muita gratidão, muita fé, os dias andam tão corridos que eu... Até eu tô parecido com o leão ali, ó a juba. Tá assim, ó, que não tem tido tempo nem pra cortar o cabelo. Com muita gratidão, né, a tudo isso. Não reclamo nem um pouco, mas tá corrido. Que até pra cortar o cabelo tá difícil. E os dias da semana, a gente não tem dia de descanso, né? Trabalho de segunda a segunda. Às vezes, tira férias, no descanso, tudo certo. Não tem problema nenhum. Gosto desse ritmo. Mas a gente se perde, às vezes, no dia ali. Tá demais, hein? Vamos lá, então. Passados os números da moldura, nós vamos aqui para os números primos. Onde vieram 6. Números primos. E aí, sim, nós tínhamos a tendência de 6 números primos aqui. Tendência forte. Amarela. Ela vai pra amarela agora. Tínhamos na classe verde. E tá sensacional, né? Vai ficar na classe amarela. 7. Sai de curva pra nós. 5. Vem pra classe amarela também. E agora, vamos manter tendências para 2 ou 8 números primos, tá? Para 2 ou 8 números primos. Na sequência, chegamos aqui em Fibonacci. Aí, o Fibonacci me derrubou hoje. Tinha até falado sobre o esquema 7x7 que mandei a planilha lá no nosso Telegram. Grande família do Telegram. Não para de crescer. E por quê? Porque era um esquema de 7 números Fibonacci. E hoje vieram 2 só. Então, derrubou o esquema, tá, pessoal? Derrubou. O ideal é, quem fez a aposta com 7 números Fibonacci, repete na 2452, no concurso 2452, tá? Maravilha? Vamos lá, gente. Vamos manter a tendência de 7 números Fibonacci. Vamos colocar aqui 4 Fibonacci com tendência também. E 2 números Fibonacci ou 3 números Fibonacci vão para a classe amarela, tá? Ficamos aqui com tendência para 4 ou 7 números Fibonacci, seguido de 2 ou 3 números Fibonacci, gente. Fibonacci também é conhecido aí como assinatura de Deus, tá? Imagina a importância para que uma sequência receba um apelido, ali uma matemática, né? Receba um apelido da classe científica de assinatura de Deus. Eu constantemente falo e é bacana essa curiosidade, né? É muito especial, tá? E a gente segue em frente, pessoal. Vamos lá. Na sequência, nós chegamos aqui aos números mágicos. Vieram 4 números mágicos, estava na tendência intermediária amarela, vai ficar nessa mesma tendência, na amarelinha, tá? Agora, 5 números mágicos chegam para a classe verde e formamos tendência para 3, 5 ou 7 números mágicos, tá? 3, 5 ou 7 números mágicos para a Lotofácil Concurso 2452. Nos cards, eu sempre tenho deixado aqui um vídeo exclusivo falando só sobre os números mágicos. Aqui não tem nada de magia, é simplesmente o nome que foi dado a uma combinação criada de maneira estratégica para a venda aí de um e-book, para a utilização também de esquemas, enfim, que funcionou. E grandes estudiosos da loteria, principalmente da Lotofácil, gostam muito de estudar essa sequência e por isso, está aqui na távola da sorte, está aqui na Lota Mais Fácil. Na sequência, chegamos aos múltiplos de 3, que eram 5 múltiplos de 3, hein? Com oferecimento, golinho d'água. Grande abraço para o meu amigo Marcelo. Para respirar um pouco, né? Deixa eu ver se teve mais algum 14, ou de repente até os 15. Passamos perto. Demais, né, pessoal? É, tem que comemorar, né? Tem que comemorar, que a gente segue em frente, tá? Vamos para cima. A gente chega aqui agora nos números múltiplos de 3. Você pode usar para filtros, lá no seu esquema 12G, no seu esquema de 12 garantidos, tá bom? Cria lá os seus filtros e vamos para cima. Múltiplos de 3. Tínhamos tendência de 6 ou 7. Fieram 5. 5 números múltiplos de 3. Ficou do lado das tendências, não acertamos, mas bem pertinho aqui do lado da tendência de 6 números primos, tá? 5 agora vai para a classe amarela. Classe amarela. E vamos manter tendência de 6 ou 7 números múltiplos de 3, tá, pessoal? A soma de 215 ficou aqui, ó, na faixa 5 amarela, um pouquinho elevada, um pouquinho mais alta, mas tudo certo. Padrão de linha com 3, 3, 2, 3 e 4. Padrão de coluna com 1, 2, 3, 4 e 5. Olha esse padrão de coluna. 1, 2, 3, 4 e 5, hein? Coisa de louco. Falo, reafirmo, repito. Linha cheia sempre vem, coluna cheia sempre vem. Se você não precisa ser agressivo demais com a redução das suas apostas, tá tudo certo manter linha cheia, coluna cheia aí, que não tem problema algum, tá? Não tem problema algum mesmo, gente. Isso daqui. Vamos ver aqui, ó, sobre as nossas dicas para o próximo concurso. Ah, e detalhe, pegamos quadra na dupla cena também. Pegamos quadra na dupla cena também. Maré de sorte, pessoal, maré de sorte. Palavra-chave do vídeo hoje, maré de sorte, tá? Maré de sorte é a nossa palavra-chave. Maravilha, gente, muita gratidão. Vou trazer aqui para a tela. As nossas dicas para a Loto Fácil, concurso 2.452, tá? Nós temos aí cinco números de falha, que são aí dezena 02, 08, dezena 15, dezena 16, dezena 24. Para fixar, dezena 01, 06, dezena 10, 12 e 18. E logo na sequência nós temos linha de 16, linha de 17, linha de 18. Deixa eu arrumar aqui, ó. Aí, agora fica certinho. Linha de 18, linha de 19, de 20 e de 21 dezenas. Para você se inspirar, para criar aí, de repente, o jogão vencedor aí, que vai trazer os 15 pontos no próximo concurso na Loto Fácil 2452. Gente, que demais! Deixa eu ver o pessoal do Telegram, nem mandei ainda o bilhete. Olha só, olha só. Deixa eu trazer o bilhete aqui de novo. Quem quer ver os últimos bilhetes? Eu tinha até anotado aqui, gente, ó. Nós pegamos, toma nota aí, eu vou mostrar o bilhete, tá? Vou mostrar o bilhete aqui de novo, né? Porque são apostas nossas, tá, pessoal? Apostas dos bolões. Ó, nós fizemos 14 pontos na Loto Fácil 2440. Tá anotado aqui, ó. Anotei isso daqui. Anotei também, ó, que eu tinha que mandar a planilha 7x7 no Telegram. Então, nós fizemos ali, olha isso daqui. 14 pontos na Loto Fácil 2440. Na 2443. Na 2447. Na 2450. E pegamos hoje na 2451. Eu nunca vi isso acontecer na internet. Na história. Eu nunca vi. De verdade, me corri se eu tiver errado. Mas nem o sort online, nem o sort online eu vi com essa frequência. Nem o sort online eu vi com essa frequência. De verdade. Mas, lógico, a galera nem se compara, né? Quem é a Loto Mais Fácil? Tô falando questão de sorte mesmo, pessoal. Porque nós estamos numa maré de sorte. A sorte faz a diferença. A sorte faz a diferença. O mesmo princípio que nós usamos pra criar a 12G, hoje nós começamos na dia de sorte com a 4G. estratégia ali que já sai mais próximo, que já tá garantido, sabe? O que mais, gente? Só gratidão, pessoal. Vir aqui com positividade. Ter uma família impressionante. Com a manhã da Loto Mais Fácil, né? Nós somos uma família aí de mais de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Nós, aqui dentro, somos um núcleo familiar também aqui. Que nós, aí, ó... Servimos milhares de pessoas aí todos os dias com conteúdo, com serviços. E a gente tá junto, tá, pessoal? Demais. Muita gratidão. Obrigado por toda a parceria. Por toda a confiança. Essa Loto Mais Fácil não existiria se você não estivesse aqui conosco. Não existiria se os clientes não confiassem aqui em nós. E a gente segue em frente. Eu não tenho dúvida nenhuma. 15 pontos, tá pra chegar? 15 pontos, tá pra chegar? Você tem dúvida? Eu não tenho nenhuma dúvida. Nunca tive, aliás. Nunca tive. Os 15 estão mais perto do que nunca, gente. Olha isso daí. 14 pontos ali no concurso. 40 no 43, 47 no 50 e 51. Tem ideia? Demais, pessoal. Deixa a sua mensagem. Deixa o likezinho aí. A gente tá junto, tá fechado, tá unido, tá comprometido, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Vai na descrição. Tem ali. Link pra você participar do Bolão da Loto Mais Fácil. 41 98453 4921. Tem um link direto pra você clicar ali e já abrir o WhatsApp pra falar conosco. Cedinho, tá? Cedinho. O nosso suporte, a nossa equipe já tá online pra responder todas as mensagens. E a gente vai pra cima. Bora pra cima dos 15 pontos, pessoal. Bora pra cima dos 15 pontos, tá? Falei tudo. Não esqueci de nada. E a gente vai pra cima. Palavra-chave do vídeo. Maré de sorte. Muita gratidão. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Joga com responsabilidade. Nunca jogue com dinheiro que não tem. Jogos são para maiores de 18 anos que nós não prometemos mais dinheiro. Mas que aqui, ó. E aqui na Loto Mais Fácil a gente promete, sim, mais oportunidades. Tem muito conteúdo gratuito. Tem muita alegria. Muita positividade. E a gente trabalha junto pra chegar nos grandes resultados, tá? Loteria é um dos caminhos. Não é o único. Vamos pra cima? Toca aí. Bora. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.